A Crica Fala, que sempre tem que ser impactante, não deve mexer conosco. Dos que se batizaram no Rio passado, nós temos quantos que vieram da Igreja hoje? Eu vi alguns, mas estávamos. Já tem os dois que foram lá nos estudos dos juniores. lá atrás também muito bem o pastor Levi de manhã, no domingo de manhã na profissão de fé ele colocou algo importante que os batizandos ao começo da caminhada e nós colocamos algo também importante que é a necessidade das células estarem acompanhando então fiquem atentos para a gente crescer irmãos, eu quero pensar um tema muito importante eu me converti com 14 anos de idade e me converti lá no sítio era esforçado andava 16 quilômetros de bicicleta em um tempo em que não tinha asfalto naquele areião para ir para a igreja só que eu precisava crescer espiritualmente eu não era exatamente maduro na fé aos 18 anos cheguei em Curitiba e continuava imaturo na fé encontrei essa igreja depois que vim morar aqui nessa rua que sai de frente com a Assembleia de Deus aos 21 anos de idade eu quase fiquei noivo de uma jovem lá de Guarapuava eu era crente salvo mas me faltava maturidade me faltava maturidade não casei deu errado mas por culpa minha não era para estar casado agora hoje é para estar casado com uma mulher lá de Guarapuava crente evangélica mas não era batista também não era nenhum problema ser eu não batista mas eu não me tinha muita consequência não estava muito aí com o negócio eu era aquele evangélico que era evangélico que era salvo mas vamos dizer eu não precisava levar a Bíblia tão a sério assim e mas depois graças a Deus em um congresso nós fomos a Guaíra um congresso com essa igreja foi um ônibus notável lá para Guaíra lá Deus me falou através da pregação da Pascua do Anselmo hoje ele está na primeira igreja foi o jogador do Curitiba e ali Deus me chamou inclusive para o ministério mesmo dia ele falou chega nesse negócio agora está na hora de ser crente de uma forma plena ali os pentecostais chamariam de batismo do Espírito Santo eu chamaria de plenitude do Espírito Santo o John Maxwell ele disse que existem quatro tipos de pessoas pessoas sem objetivo na vida é um delas tem muitas pessoas que não tem objetivo na vida irmãos nessas saídas por aí para café soco nós vemos pessoas que elas não tem o menor objetivo na vida elas estão caminhando pela vida existe um segundo tipo de pessoa que são pessoas que tem medo de não alcançar os seus objetivos são pessoas que até tem objetivos mas elas vivem com medo existe um terceiro tipo de pessoas que são pessoas que tem metas bem estabelecidas caminham nessa direção mas quando as coisas ficam difíceis elas desistem então elas elas têm uma certa meta estabelecida elas sabem só que ela não é persistente então ela desiste quando as coisas ficam difíceis e existe o quarto grupo são pessoas que põem objetivos e pagam o preço para verem as coisas acontecerem todo cristão deveriam estar no quarto grupo pessoas que têm objetivos claros estabelecidos e que pagam o preço para verem acontecer eu lembro de um pastor na pós-graduação acho que falei isso aqui ele é uma história real ele é pastor em uma igreja e depois mudou de igreja não existe ex-ovelha existe ovelha que agora está em outra prisão mas não existe ex-ovelha então ele encontra aquele rapaz aquele moço dez anos depois e ele perguntou como está a sua vida aquele moço começou a narrar o casamento tinha ido para o lado abaixo ele não estava frequentando assim como uma igreja ele falou puxa eu encontro o moço dez anos depois ele está pior do que ele há dez anos atrás ele não cresceu nada ele não avançou nada irmãos Deus tem um plano um propósito para cada pessoa não importa quem seja a oração que nós fazemos como moradores de rua é sempre o seguinte Deus eu sei que só tem um propósito para esse moço nós oramos para que esse propósito se cumpra na vida dele se revele e se cumpra a maturidade espiritual ela é fundamental para que tudo isso aconteça e já adianto uma coisa muito importante maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de conversão tem pessoas que tem um longo tempo de conversão mas são imaturas tem pessoas que se convertem rapidamente elas amadurecem mais rápido né mas com o tempo de entrega ao propósito de Deus na sua vida no seu ministério então por que Deus presta atenção por que Deus o colocou nesse exato tempo e momento em que você se encontra e eu nem estou falando do culto de agora à noite eu estou falando do momento da sua vida que você está vivendo a profissão que você está exercendo o que você está fazendo a igreja que você está frequentando Deus tem alguma coisa a ver com esse negócio ou você acha que é obra do acaso você consegue ver a mão de Deus na sua vida dirigindo conduzi-lo para chegar a algum lugar eu quero ler primeiro os Coríntios 3 verso 1 ao 9 e confesso que é um sermão mais temático eu quero pensar em crescimento então talvez nós não vamos ficar muito grudados nesse texto vamos citar vários mas eu quero pensar em crescimento espiritual primeiro os Coríntios capítulo 3 verso 1 ao 9 diz assim a palavra de Deus olha só Paulo escrevendo para uma igreja eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podi suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens quem é Apolo e quem é Paulo servos por meio de quem cresces e isso conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora o que planta e ferrega são um e cada um receberá o seu galadão segundo o seu próprio trabalho porque Deus porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós amém vamos pensar hoje algumas formas de crescimento daqui 5 anos daqui 10 anos quando nós tivermos uma conversa ou você e qualquer outra pessoa você terá avançado na sua vida espiritual criança não consegue cooperar de forma efetiva porque ela está aprendendo e ela tem que ter supervisão constante então enquanto nós formos crianças espiritualmente falando nós nunca vamos poder de fato servir ao Senhor nós vamos estar sempre tendo que tomar leite a gente está sempre tendo que pregar todos os princípios de volta sempre está lembrando sempre está lembrando Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus mas nós só vamos ser cooperadores de Deus se nós crescermos ninguém que é uma criança cooperando na cozinha não pode se machucar então existem dois tipos de crescimento principal o primeiro é o crescimento natural ninguém precisa se esforçar para crescer não se cresce até sem se esforçar eu nem me esforço e eu estou crescendo para o lado é o crescimento natural uma mãe ela não se preocupa tanto se o seu filho irá ou não crescer tudo o que ela precisa fazer é o que? é dar o leite é fazer a comida é dar uma olhada nos componentes alimentares e a criança vai desenvolvendo naturalmente o crescimento natural acontece você não precisa ir lá de joelho pedir Deus eu quero crescer também se não cresceu até os 20 esquece não vai crescer mais mesmo então o crescimento é natural é normal faz parte do processo eu só disse assim que a altura é normal a altura é normal natural só que é interessante que mesmo no lado material tem alguns que não crescem hoje está tendo uma classe chamada adultescência são adultos que se vestem como adolescente irmã de 50 anos com um negócio no umbiguinho ela não cresceu é cresceu só o tamanho e acha que é bonito que é negócio não estou criticando só estou falando que a gente precisa crescer até mesmo naturalmente a gente precisa ter um certo crescimento claro mas o normal é que o crescimento irá acontecer de forma natural sem esforço antigamente eu achava horrível alguém que colocava aquele negócio em volta do pescoço achava aquilo coisa mais cafona hoje eu coloco no frio sinal de que eu já estou ficando passando aí tudo bem mas vamos para o crescimento mais relevante para a eternidade é o crescimento espiritual no crescimento espiritual não é tão diferente assim se não tomar cuidado nós podemos ficar a vida inteira sendo infantis irmãos o Espírito Santo só pode trabalhar na sua vida sobre aquilo que você se arrepende então se você lutar e manter o pecado na sua vida você não vai crescer o Espírito Santo não vai forçar você um crescimento foi o que eu falei camarada convertido 14 anos ouvindo pregação todo domingo à noite nunca fui de volta a culto e de repente tornaram 21 anos ficando noivo sabendo lá o que vai acontecer da vida tinha que crescer muitos de nós gostamos de ser tratados como crianças a gente gosta de ser reconhecido pelas coisas que a gente faz a gente gosta espiritualmente alguns tem dificuldades hoje o filho quando chega uma determinada idade quando ele é pequenininho você tem que ir lá na cama normalmente a mãe faz isso vai lá filho acorda tem que ir para a creche filho acorda tal, tal mas chega uma idade que o menininho arrumou 14, 15, 16 anos não precisa mais o menino é homem está na hora dele começar a acordar sozinho está na hora não dá não pode ser que na história ela lembra do da mãe que foi lá filho tem que ir para IBD filhinho vai para IBD e o menininho não mãe não vai filhinho para IBD ele falou me dê dois motivos mãe primeiro você está com 28 anos segundo você é o pastor da igreja já tem que ter responsabilidade então irmãos espiritualmente não dá para a gente ficar o tempo todo depois de um determinado tempo irmãos tem muitos que dizem assim ah eu nunca fui discipulado eu tenho aprendido umas coisas bacanas sempre quando você pega um livro você aprende coisas novas é discipulado real real são quatro os quatro significados cada leite significa uma deu uma boa sacada do autor e na verdade o discipulado verdadeiro irmão sabe o que que é? é a pessoa orar ela pergunta ao Espírito Santo de Deus e aí então ela toma uma decisão mas aí ela vai falar contigo para averiguar se tem ido no rumo certo então nós achamos que o discipulado é o seguinte então eu estou discipulando fulano e tal eu vou determinar a cor do carro dele eu vou dizer se ele vai ter mais um filho se não vai mais ter um filho eu vou dizer o livro que ele tem que ler não quem tem que falar isso é o Espírito Santo quem tem que falar isso é a Bíblia o discipulado é o seguinte você conversa com Deus você tem vida com Deus e aí você tem alguém com quem você conversa tete a tete você diz olha eu estou pensando em fazer isso quem te chamou foi Deus então ele é responsável por você eu plantei o Apolo regou mas Deus deu o crescimento de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que reta mas Deus que dá o crescimento irmãos novo convertido são pessoas que tem seis meses a um ano de convertido só a partir daí já pode ser considerado crente maduro o irmão com mais de um ano na fé tem que ter maturidade ou nós estamos falhando no processo o que é crescimento de fato será que crescimento é conhecer a Bíblia será que crescimento espiritual é isso então eu vou crescer quando eu conhecer a Bíblia irmão se for isso é só dar um curso teológico mas se eu julgo adiantando que eu cursei um seminário teológico eu terminei em 1998 um dos que se formou na minha turma hoje não frequenta igreja nenhuma ele tem conhecimento bíblico ele tem na verdade o diabo tem muito conhecimento bíblico né ele cita pra Jesus a Bíblia agora a palavra é claro que a palavra ela é necessária ela é importante ela é fundamental no crescimento mas irmãos crescimento espiritual genuíno envolve algumas outras coisas fundamentais mas eu vou dar a dica vamos lá como nós podemos avaliar de fato o crescimento espiritual genuíno primeiro avaliamos através do caráter primeiro os coríntios 3 1 ao 3 dizem eu irmão não vos pude falar como é espirituais mas a carnais é criancinhas em Cristo eu dei leite não dei comida só porque não não a poder e suportar você não consegue você está há muito tempo na igreja mas você não consegue suportar a palavra de verdade o teu caráter quando confrontado com a palavra não é aprovado por quanto ainda sois carnais pois havendo entre vós inveja contenda quer dizer você está 20 anos na igreja você conhece tudo mas a inveja contenda faz parte da nossa vida isso é caráter inveja contenda na IPVA não tem graças a Deus igreja madura tem a ver com pessoas que mudaram o caráter crente não mente mais crente não vive mesviando recursos crente não adultera crente não trata mal a esposa deixa eu olhar para o outro lado é a entrada ali crente não cresce se nós temos as mesmas falhas de 5 anos atrás tem algo errado com o meu crescimento quer crescer vai orar vai orar pessoas que oram crescem em autoridade crescem irmão ninguém consegue se prostrar de onde Deus em oração e dizer Deus eu sei que eu estou em pecado mas eu sei que o Senhor vai me ouvir do mesmo jeito não dá não funciona então a mulher que fala que o filho mudou depois que foi para a igreja isso é crescimento houve uma mudança ó meu marido ele tinha esse problema mas depois que ele foi para a igreja agora é um outro homem isso é crescimento fulano bebia agora não bebe mais isso é crescimento o crescimento traz mudança em relação ao sexo oposto a mulher não é mais vulgar oferecida ela sabe respeitar o homem casado isso é crescimento o homem o homem sabe respeitar as mulheres independente de casada ou solteira ele não se insinua isso é crescimento você acha que crescer é conhecer mais a Bíblia claro que é mas por que adianta eu conhecer e não praticar se não muda o caráter não é crescimento Davi ele cresceu tanto que chega o momento que ele diz Deus sonda o meu coração Davi diz eu estou no momento que eu não consigo perceber mais o que eu posso melhorar mas eu sei que eu preciso então sonda o meu coração porque o que eu posso fazer eu creio que eu estou fazendo isso é crescimento o crescimento traz mudança significativa se o seu caráter não está sendo afetado tem algo errado com a sua vida e sabe quem tem que perceber isso? as pessoas que estão a sua volta quem mais é? não é você dizer Morani fez uma careta não é alguém chegar e dizer assim ah eu sou o homem correto não quem tem que falar isso é o seu filho quem tem que falar isso é a esposa quem tem que falar isso é alguém que convive lá no seu trabalho conta uma história parece que está no filme só que eu não vi o filme não sou obrigado a ver todos os filmes né? mas agora eu vou ter que ver Alexandre Grande o exército grego era conhecido por ser um exército correto limpo bonito o escudo era bem polido bem limpo ali a lança todo o sangue era tirado aquele negócio ficava bonito tudo certinho eles bem enfileiradinhos cavalo bem selado bem colocado bem certinho e o Alexandre Grande aquilo intimidava né? quando chegava aquele exército bem correto tudo certinho o inimigo já falava nossa não dá para encarar isso aí não e o Alexandre Grande ele ia pessoalmente ver a tropa em um determinado momento ele estava adiando a tropa e ele encontra um soldado despenteado com água por fazer escudo sujo o lance tudo sujo e ele chega para aquele moço e diz assim qual o teu nome? e aquele soldado diz para ele e Alexandre ele falou ou você muda de nome ou muda de vida quando Jesus chegar para você e dizer você o que você é? ah eu sou cristão Jesus vai dizer para nós ou você muda de religião ou você muda de vida entre cristão não é aceito qualquer caralho crescimento espiritual envolve conhecimento irmãos entenda conhecimento aqui como mais do que saber mas como algo revelado na tua vida revelação pois isso é bom e agradável diante de Deus o nosso salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Paulo escreve isso Timóteo capítulo 2 verso 3 e 4 Paulo diz que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade a revelação produz alguma mudança transformação não conhecimento natural irmãos está cheio de ateu que começa a discutir Bíblia contigo e sabe um monte de coisa eu estou falando de crescimento espiritual através do Espírito Santo versos 4 e 14 diz não sejais mais meninos inconstantes levado ao redor por todo o vento de doutrina mas nós devemos seguir a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo irmãos prestem atenção revelação da palavra é revelação daquilo que já está escrito não é nada um novo Lutero teve revelação da palavra todo mundo lia mas Lutero teve uma revelação ele olhou e disse a salvação é pela graça sempre teve escrito ali mas Lutero teve uma revelação diferente ele viu algo que não estava sendo visto mas já estava escrito existem hinos do cantor cristão irmãos tem uma letra muito profunda né foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus algo tremendo então quando nós temos revelação do que é a Bíblia quando fala que o nome de Jesus irmãos quem tem revelação começa a olhar esses hinos e diz puxa são hinos maravilhosos são hinos maravilhosos como pastor irmãos nós devemos pregar mais do que conhecimento conhecimento é importante mas pregar a revelação da vontade de Deus para o povo verdade que não muda ninguém não traz crescimento cuidado com coisas fora da palavra tem um pastor que ele pregava para não dizer que prega o quinto evangelho o que João não viu e Paulo não escreveu e alguns de vocês assistem na televisão que eu sei a esposa dele ia no banco de trás porque do lado dele tem um anjo é verdade isso é verdade isso estou inventando essa verdade essa revelação não é de Deus porque é uma coisa nova fora da Bíblia a revelação que eu estou falando irmãos é quando você lê eu tive uma revelação de Mateus 11 28 você vai falar pastor é o versículo preferido meu e assim o que que diz Mateus 11 28 20 a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e eu sempre digo para mim o seguinte irmãos aqui na hora do apelo venha Jesus e Jesus vai te aliviar e eu não estou mentindo nesse apelo e aí o crente está lá 25 anos na igreja cansado sobrecarregado aflito você fala o versículo ele não aceitou Jesus 25 anos atrás irmãos é para ir todo dia é para ir todo dia para Jesus não é só um dia não vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados venha de novo não é para salvação mas Jesus ele vai te dar o alívio diário diário Zwing John Wesley eles não trouxeram coisas novas mas eles mudaram os seus tempos você cresce espiritualmente quando tem crescimento em fé sabe o seu desafio hoje é um mas amanhã precisa ser outro se o seu desafio como crente de 10 anos atrás é o mesmo desafio de hoje tem alguma coisa errada você não cresceu hoje é trazer alguém para a igreja então o meu desafio passar é trazer alguém para a igreja agora o meu desafio é liderar uma célula opa já tem um desafio maior mas daqui um pouquinho o meu desafio é multiplicar uma célula e no futuro irmão nós teremos desafios maiores como em BH o desafio lá é multiplicar a igreja muitos se não tomar cuidado nós acabamos nos vendo como empregado de Deus mas a gente não consegue ver o fluir o inferno que Deus está fazendo no nosso meio o que Deus está fazendo aqui irmãos é a melhor coisa que a gente precisa fazer é o seguinte é você entrar na igreja e dizer Deus o que o Senhor está fazendo que é isso que eu quero fazer eu quero cooperar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo não é abrir um projeto e dizer Deus me acompanhe que eu abri um projeto não a gente precisa olhar e dizer Deus o que o Senhor está fazendo no sítio cercado que nós podemos entrar o que nós fazemos de forma natural irmão não fica nada fica nada o cântico nós falamos rompendo o inferno e é o salvador o salvador tem uma igreja lá em Elim são igrejas gigantes irmãos igrejas gigantes em si só que a igreja lá ela tem um problema é que o calor e esses bancos aqui eles são bem mais luxuosos do que os de lá então aquela igreja lá ela não tem estrutura na verdade nós temos mais estrutura que eles nós temos mais visão do que eles irmãos mas eles tem mais fé e paixão então aquele povo eles estão apaixonados por Deus Deus tem mudado uma visão Deus tem mudado uma unção Deus tem mudado recursos mas muitas vezes nós não temos andado em fé a gente só faz aquilo que a gente sabe que dá para pagar no final do mês minha vida Daniela fica maluco não quero eu só estou querendo dizer que nós não podemos andar só por vista é mais do que isso Deus nós precisamos precisamos andar por fé a sua segurança é mamão ou é Deus fala sério se perguntar você confia mais no seu emprego em Deus não dá uma balançada Deus honra a fé das pessoas o trabalho não é nosso Deus é o provedor sabe alguns dias dizem assim olha meu casamento não tem jeito não tem solução já fiz de tudo não vai dar mesmo está andando por vista não está andando por fé porque Deus diz que dá você diz que não dá quanto tempo leva para restaurar o casamento não veja bem nós pegamos o discípulo lá tem aquele livro lá então o livro são 25 lições você pegar cada uma da lição o livro vai restaurar o casamento de alguém irmão sabe quanto tempo leva para restaurar o casamento depende do tempo que você leva para responder a Deus se você levar um dia para responder a Deus leva um dia para o seu casamento ser restaurado se você levar um ano vai demorar um ano quem ama mais o sítio cercado eu você ou Deus é Deus que ama mais o sítio cercado irmãos então eu não posso olhar essa obra e dizer ah tem que ter um pastor aqui é o pastor que vai fazer esse negócio crescer é isso não nós temos que andar por fé saber que Deus ama esse lugar que Deus tem uma paixão muito forte por essas pessoas e por nós também crescer espiritualmente hoje eu vou aqui pela hora tá irmãos então nosso objetivo é terminar nove horas vou olhando aqui o tempo o relógio crescer espiritualmente é crescer nos relacionamentos irmãos ninguém cresce espiritualmente se não aprende a se relacionar você viu o Pedro no começo do ministério e o Pedro no final do ministério são dois homens diferentes muito diferentes se o irmão cria birra fácil tem relacionamentos superficiais aliás parece incrível mas tem até casamento que tem relacionamento superficial muitas vezes sabe quem nós mais nós parecemos Namã nós somos Namã Namã qual foi o problema de Namã Namã você vai vai se banhar no rio Namã falou isso eu não faço mas por que que não faz porque para Namã se banhar no rio ele teria que tirar suas roupas ele teria que mostrar suas feridas ele teria que se humilhar diante daquelas pessoas que estavam com ele Namã e aí alguém diz Namã é melhor fazer e aí ele teve que se despir na frente dos seus soldados ele mostrou na frente dos seus soldados aquele corpo leproso irmãos isso é relacionamento é quando você se despe na frente de alguém não estou falando irmãos aqui entenda espiritualmente é quando você caminha com alguém você conversa com essa pessoa e você diz eu tenho dificuldade sim eu estava tendo uma conversa com um pastor por favor isso não está sendo filmado não esse pastor disse o seguinte eu tinha muito problema com masturbação você tem uma palavra pesada mas irmão você já parou para pensar quantos jovens e até homens casados tem esse problema mas jamais vai revelar porque igreja muitas vezes não é lugar de cura e aquele pastor disse eu fui curado quando eu fui conversar com o pastor e ele me ouviu e ele disse você vai resolver dessa forma e dessa forma e dessa forma tudo bíblia e ele falou nunca mais tive esse problema mas ele teve que se despir na frente de alguém relacionamento é isso irmãos é quando nós nos abrimos os nossos relacionamentos precisam crescer no trabalho da igreja no lado aí as pedras se burilando que vão sendo aperfeiçoadas quer saber uma coisa eu não me estresse com o whatsapp eu acho que tem que acontecer mesmo porque é quando a gente começa a saber esse pensa desse jeito esse pensa daquele jeito e são as pedras burilando uma batendo na outra e vai se ajeitando isso é igreja irmãos isso é ser igreja é só ser igreja nós temos que acreditar nos relacionamentos isso melhora o caráter de ambos eu sei que tem as línguas em qualquer lugar tem no retiro lá do pastor Paul só esqueci o segundo nome dele que o nome é esse nome americano é tudo meio diferente né mas o pastor Paul ele perguntou ali qual pastor já tinha tido oposição do ministério foi a ver que os pastores mais deram risada ele falou já entendi todos tem é normal isso irmãos sem contar aqueles irmãos que tem grande dificuldade no relacionamento familiar é uma beleza na igreja se relaciona bem é paciente com todo mundo com os irmãos nós somos pacientes com o filho dos outros a gente senta ouve a história mas com o nosso filho aí a gente perde a paciência rapidamente não é assim não é assim que acontece nós sabemos nos relacionar com o de fora mas a gente não sabe relacionar com quem está dentro da nossa casa a minha primeira célula é a minha família a minha primeira célula é a minha família não me vem com história pastor porque eu estou fazendo isso para Deus eu estou fazendo aquilo para Deus eu estou fazendo aquilo lá para Deus amém aleluia glória a Deus mas a sua família é responsabilidade não é deixar Jezabel governar não graças a Deus nós irmãos não tem não é inverter a ordem não lá em casa minha mulher desci ela manda em tudo lá mesmo é assim que funciona não irmãos mas é ter um relacionamento tão maravilhoso que a gente apresentar a esposa santa e imaculada no dia do juízo é uma coisa tremenda marido tem que amar como Cristo amou e como é que Cristo vai apresentar a sua noiva no dia do juízo já mandou a sua esposa chegar no dia do juízo toda amaiurada diante de Deus mas Deus fala rapaz você não cuidou da sua mulher você é um crente você não conseguiu crescer no relacionamento com a sua família você lembra da história do homem que ele ele tinha um relacionamento familiar fenomenal mas ele tinha um problema que não acabava mais todo mundo sabia do trabalho ele não tinha mil e quinhentos problemas mas ele tinha um relacionamento familiar fenomenal os filhos a esposa e alguém chegou para ele e falou rapaz eu quero saber o teu segredo ele falou é simples eu plantei uma árvore na frente de casa como é que uma árvore resolve um problema ele falou é simples todo dia que eu chego em casa eu pego os meus problemas todos eu te penduro naquela árvore aí eu abra a porta e entra meus problemas foram lá de fora no outro dia quando eu saio para trabalhar eu pego meus problemas novos vou resolver eles tranquilo não brinca irmão nós precisamos ter uma árvore dessa a gente precisa ter uma árvore dessa tirar um tempo de folga no caso do pastor é segunda né você faz esse tempo mas é essencial irmão nós achamos que estamos pegando se a gente separar um tempo para ficar com a nossa família não não é pecado muito pelo contrário a sua família são os maiores ofertantes da igreja é ou não é elas ofertam você para a igreja às vezes a esposa está lá em casa cadê o marido está cuidando do negócio lá está cuidando do outro negócio lá está fazendo tal coisa existem alguns sinais no relacionamento preste atenção a esses sinais primeiro o jeito que quer andar sozinho eu acho que é complicado eu entendo porque eu fui de uma família assim hoje eu não sou mais porque eu considero a minha família naturalmente a minha e as crianças mas eu fui de uma família que eu saia e todo mundo ficava em casa só eu que ia para a igreja lá em outono na verdade eu e o meu irmão mas ficava o pessoal lá em casa agora quando nós começamos a olhar a nossa família a gente começa a perceber a esposa não quer ir para a igreja é um sinal ah o filho não quer ir para a igreja é um outro sinal o filho chora para não ir para a igreja não espere as coisas acontecerem irmãos não espere nós precisamos olhar para a nossa família e ver o que está acontecendo também é claro não pode tornar Deus vinhos né ah veja só eu não posso ir para a igreja porque está ventando Deus não te dá nada que prejudique de amar mais a ele coloca isso no teu coração ele não te dá nada que te prejudique amar mais a Deus lembra que você só vai reproduzir aquilo que você é quer ter uma família que ora vai orar quer ter uma família generosa seja generoso agora nós precisamos crescer espiritualmente já só para concluir essa parte da questão da família aquilo que inflama o teu coração na igreja deve ser levado a liderança o que eu estou dizendo é o seguinte você olha o público maravilhoso esse público na verdade mas você diz assim essa letra não está legal isso você não leva para a tua esposa resolver você leva para a liderança resolver ah o pastor pregou tal coisa lá não gostei isso você não leva para a tua esposa resolver isso você leva para a liderança resolver quanto tem a ver com você quando ela reclamar de você leve 100% a certo quando ela falar você é grosso pode levar a certo você quando ela falar você não me dá atenção pode levar a certo você não está dando atenção essa palavra é mais para os homens tá o que a tua esposa dizer sobre você leve a sério agora o que ela falar sobre a igreja aí você precisa tratar com a liderança porque quando nós tratamos isso em casa nós vamos criando amargura para os nossos filhos nós vamos criando uma rejeição para os nossos filhos contra a igreja e aí fica complicado presta atenção quando o espírito fala nunca vai gerar raiva quando a palavra vem do espírito santo nunca gera raiva então se algo está gerando raiva isso não está vindo do espírito santo o homem ele tem muita facilidade para se submeter a liderança não é verdade? o homem tem é impressionante eu sei que você vai dizer ah não mas eu acho que não é você vai no jogo de futebol está lá no campinho aí chega o Ronaldinho ao urso sabe aquele menininho que é bom de bola você fala coloca no meu time você dá uma faixa de capitão para ele você fala é sua a bola não ele vai no time homem tranquilo ele é o melhor de futebol ele é o líder a mulher não a mulher é diferente chega alguém joga bem mas por que ela tem que entrar no time? ela não pensa ela não pensa assim ela não pensa não irmãos o que eu estou querendo dizer é que o relacionamento familiar o vínculo familiar ele é fundamental fundamental várias coisas são importantes mas eu não deixarei dominar o livro existem alguns aspectos eu sei que eu tenho ali sete minutos né alguns aspectos que Deus usa para o nosso crescimento uma coisa fundamental que Deus usa para o nosso crescimento é o ensino o ensino em uma igreja é fundamental o ensino ele é a Viga Baldrame quantos aqui sabem que é Viga Baldrame levanta a mão meu Deus tá também não sabia a Viga Baldrame é o seguinte vocês estão vendo essas colunas aí não é a Viga Baldrame só as colunas a Viga Baldrame tá em cima dela aliás é a coluna tá em cima dela fiz então a Viga Baldrame na verdade ela dá a sustentação não falei errado né ela dá a sustentação então é o seguinte uma igreja funciona assim aqui tá a célula é onde você é pastoreado de uma forma mais próxima ali tá o cultão esse culto que você tá aqui agora tá todo mundo ouvindo o mesmo sermão gostando ou não e lá tá o discipulado é quando você tá crescendo em determinadas áreas a Viga Baldrame é o ensino em todos os lugares que você tá você tá sendo ensinado em alguma coisa alicerce é o alicerce então irmãos por que que na nossa célula a gente usa a palavra do domingo a noite tem alguns motivos pra isso primeiro porque nós temos uma visão da cidade então nós discutimos assuntos a gente sabe a igreja tem que ir pra tal lado né se os irmãos não estão comendo carne bebendo sangue no mesmo lugar espiritual demais se os irmãos não estão bebendo todos de uma mesma fonte eles vão pra internet então eles dizem assim eu vou pegar um estudo lá na internet pra minha célula e aí o irmão muito bem intencionado ele vai lá e vê Rebeca Brau essa é espiritual e aí ele lê e lá na célula ele diz assim o diabo está na cabeça de um alfinete ele fala isso na célula dá um maior trabalho pra reparar esse negócio depois tem uns que diz assim não, o diabo está preso é só ler lá em Apocalipse não está escrito nada em Apocalipse esse negócio mas ele incute então irmão nós não queremos cada um por si cada um por si é tempo dos juízes deu a maior encrenca a Bíblia diz que cada um fazia o que dava no seu coração é por isso que nós temos o mesmo ensino né e também é o seguinte eu não creio que ouvindo o sermão que todos vão sair pensando ah, eu tenho que crescer mas quando eu for lá na célula e aí for debater esse negócio aí os irmãos vão falar puxa, eu não estou crescendo aí lá é que o crescimento vai acontecer mesmo né então é por isso que nós precisamos avançar tinha uma menina ela chegou o pai dela e ela disse pai menino, menina disse pai eu não vou mais na igreja por que não? eu não lembro o que o pastor pregou se perguntar o que o pastor pregou no domingo passado eu não lembro o pastor disse não filha mas tem que ir para a igreja assim, é importante a igreja só é você lembra o que você almoçou antes de ontem? ela falou não ontem então o que você almoçou ontem? não lembro o Heber lembra até ontem pegando assim de bate e pronto é difícil né falou então filha mas não é importante foi importante para te manter então irmãos quando nós vamos na igreja isso é importante para manter a nossa fé para nos manter saudáveis né eu descobri esses dias que não sei se a Raquel cresceu ou eu fiquei fraco eu não consigo mais subir com ela naquela escala praticamente mas por que? porque eu estou vendo ela todo dia todo dia eu estou vendo mas irmãos ela está crescendo quando a gente vem para a igreja quando a gente está aprendendo a gente vai crescendo a gente vai avançando a gente vai progredindo né a palavra diz em João 6,63 o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida a palavra de Deus é espírito e vida então quando a gente vai aprendendo a gente vai crescendo tem pastor o maior problema dos pastores sabe qual é a classe mais solitária que existe segundo algumas pesquisas é a classe pastoral o pastor caminha sozinho mas tem coisas que o pastor não pode abrir com a esposa não pode abrir com ninguém se abrir com a esposa dez anos depois a esposa puxa lá do armário né a gente sabe então é bom não abrir por isso tem que ter aquele vínculo né quando nós vivemos uma vida solitária o diabo fala mais fácil ao nosso coração todo homem que cai normalmente ele vive uma vida solitária não é regra mas chega quase cedo né amados outra coisa que Deus usa né para nos falar tem muitas coisas mas é a motivação Deus usa a motivação para nos fazer crescer né então a gente precisa saber aquelas pessoas que estão do nosso lado se elas são motivadas se elas não são motivadas se elas realmente estão firmes com Cristo se não estão né já alguém já disse que se você quer ser água tem que andar com água ou seja as más companhias elas corrompem bons costumes muitas vezes a ocasião faz um ladrão são algumas situações mas irmãos as boas companhias elas produzem bons costumes é por isso que nós temos trabalhado muito a questão de estar envolvido em grupos em células os relacionamentos eles nunca são neutros coloca isso coloca isso no seu coração os relacionamentos nunca são neutros quais são os referenciais dos nossos homens a Hannah Montana o Justin Bieber aquilo que você admira é aquilo que você se torna aquilo que você admira é aquilo que você se torna então nós temos que admirar Jesus Cristo se você admira alguém que não tem empolgação com Jesus Cristo é isso que você vai ter não vai estar empolgado com Jesus nós temos que admirar Jesus Jesus olhava para as mulheres como se fossem as suas irmãs Jesus olhava para os pecadores com misericórdia Jesus olhava para os fariseus como um imbecilho amados nós precisamos olhar para Jesus e admirar esse Jesus mas eu não quero deixar de falar vamos ao último ponto aqui senão o meu tempo já era uma coisa que nos faz crescer é a tribulação Deus usa a motivação como ensino mas usa também a tribulação sem adversidade não há crescimento Mateus 7 verso 24 essa é a última questão de hoje diz que todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e põe em prática será comparado ao homem prudente que ele ficou a casa sobre a rocha e o que diz o verso 25 desceu a chuva correram as torrentes sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa contudo não caiu porque estava fundada sobre a rocha nós temos três elementos que atacaram aquela casa certo? quais foram? nós temos o vento nós temos a chuva e nós temos as águas que vieram de baixo fazendo uma analogia rápida a chuva significa o que Deus cria para testar a nossa resistência você vai dizer pastor mas Deus não traz dificuldade dificuldade não Deus sempre faz para o nosso bem por exemplo Deus diz ouve ó Israel foi eu que te trouxe ao deserto com Jó por exemplo Deus testou Jó mas Deus testou Jó por bem na verdade o que Jó ganhou com a aprovação dele eu não gosto de perguntar aqui mas primeiro que Deus restaurou a injustiça mas Deus joga intimidade com Deus que ele não tinha Jó elevou o nível mais alto Jó não conhecia Deus antes da tribulação como ele conheceu depois então irmãos cuidado a chuva faz parte da vida muitas vezes Deus vai nos provar mesmo o segundo são os ventos aqui apenas fazendo uma analogia os ventos sopraram esses ventos que sopraram irmãos eu poderia chamar de atividade demoníaca nós temos que ter a casa firme em Jesus porque o inimigo ataca a nossa vida a Bíblia nos ensina resistir ao diabo então o diabo sim ele tem uma ação e por último são as águas as águas fazendo uma analogia apenas eu sei que os irmãos estão entendendo mas as águas é o que vem de baixo é o transbordamento dos rios é o ataque que vem de homens as nossas maiores dificuldades elas não estão lá fora elas estão dentro da igreja os maiores desafios não há dúvida o pastor que pregava ele disse que uma vez a casa dele estava toda perfurada de tiro de pala mas não era a casa dele na verdade era a casa do pai dele ele na época pai dele que era pastor ainda hoje já vem de idade e ele foi ver na verdade era um problema que ele estava tendo na igreja não tem ninguém parecido com isso aqui provado seja o nome do senhor o diabo ele estava chateado os músicos podem vir aqui o diabo ele estava bem chateado e Jesus então foi conversar com ele e aí Jesus disse qual é o problema satanás é a sua condenação ele falou não é o problema é que os cristãos têm resistido ele falou não é então qual é o problema que o diabo estava chateado e aí o inimigo o inimigo disse o seguinte o problema é que tudo que os crentes fazem errado colocam nas minhas costas tudo que eles fazem errado eles colocam nas minhas costas o pastor Cláudio Duarte ele contou acho que alguns irmãos viram que o irmão chegou para ele e disse pastor o diabo arrebentou a minha vida financeira o pastor Cláudio Duarte falou para ela não diga irmão como é que foi que ele fez isso irmão estou intimidado pastor estou intimidado estou intimidado na casa tal no lugar tal e aí o pastor Cláudio Duarte falou para ela irmão irmão venha que nós vamos orar junto traga a fatura do cartão de crédito e aí o irmão chegou lá e trouxe a fatura e o pastor falou irmão tudo que o diabo fez nesse cartão de crédito eu vou pagar o que o irmão fez é o irmão paga sabe irmãos os nossos maiores inimigos para o nosso crescimento somos nós mesmos o motor de um carro é mais exigido nas subidas carro ponto zero em ponta grossa tem dificuldade então quando nós estivermos sendo exigidos a gente precisa saber que nós estamos na hora de nós crescermos quanto quanto coloca nós vamos nós vamos nós vamos continuar quantos aqui acham que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus levanta a mão que eu quero saber o melhor lugar para estar no centro da vontade de Deus graças a Deus por isso e é verdade irmão a igreja precisa entender que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar eu só quero perguntar onde é que está escrito na Bíblia que a vontade de Deus é um lugar seguro aonde está escrito na Bíblia que Deus te prometeu saúde o tempo todo aonde é que está escrito na Bíblia que Deus vai te dar finanças sempre irmãos a grande realidade é que o pecado fez um estrago muito grande crianças nascem cegas a prostituição consumo de droga mas eu quero dizer que a vontade de Deus continua sendo a melhor coisa mesmo continua sendo o melhor lugar para estar é a vontade de Deus mas o que eu estou disposto a abrir mão para estar no centro da vontade de Deus o que eu estou disposto a abrir mão Deus vai dar a força necessária para seguir em frente quero ler o último versículo Neemias 6 3 os inimigos de Neemias disseram nós precisamos conversar contigo e Neemias disse enviei-lhes mensageiros a dizer estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco que obra você está fazendo para Deus que o inimigo não pode atrapalhar nós vamos cantar o nosso Jesus Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tua vontade deitar em mim. Deus te abençoe. 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 Por que você vai trabalhar com o céu? Você pode ficar bem tranquilo Leva a igreja Vai trabalhando Não vai ter problema Não vai ter dificuldade Mas eu disse para ele Essa é uma visão humana É uma visão da comunidade Da comodidade, do conforto Irmãos, a palavra diz que Deus dá o crescimento Mas cada um vai receber O seu galadão segundo o seu trabalho Amados O desafio nessa noite É nós crescermos E dar todo o fruto possível Que Deus pode fazer através da nossa vida A nossa vida não pode ser um desperdício espiritual Eu não sou um desperdício Você não é Vamos crescer Esse é o nosso desafio Pai Santo, muito obrigado por essa noite Deus Esse é o meu domingo passado Oito pessoas Mas a Deus eu creio Que há um grupo muito grande De pessoas Precisando da tua graça Precisando serem visitadas Precisando de um estudo bíblico Deus O colégio O colégio das brumas está aberto Para a pregação do teu evangelho Nós precisamos de mais líderes Para abrir novas células Deus Santo, nós queremos a tua vontade Eu quero colocar diante do Senhor A vida de cada um que aqui está presente Que nós possamos crescer Crescer espiritualmente Crescer no vínculo com a nossa família Crescer no nosso caráter E nós sabemos que sem o Senhor Nós nada podemos fazer Por isso nós queremos dar liberdade Para o Senhor nessa noite Deus Abençoar a vida de cada um Deus Dá sabedoria a cada um de nós Deus Para que aquilo que Paulo disse Aos corintos Deus Não se aplique a minha vida Não se aplique a vida de nenhum Que aqui está Deus É Santo, muito obrigado Deus Dá-nos uma semana Na presença do Senhor Deus E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão do Espírito Santo Seja com todo o seu povo aqui presente E com todo o seu povo na face da terra Amém Que Deus abençoe a cada um de nós Graças ao Senhor em seu áudio O poder de Deus está encerrado nessa noite Amém Que Deus abençoe a cada um de nós E com todo o seu povo na face da terra